Estou aqui com o Kish. Kish, você sabe algum produto da colaboração e do Virgin com a IKEA? Eu sei que você pode arrumar sua casa no Hype agora, o resto... Não sei não, senhor. Tchau, meu rapaziada. Esse aqui ocorre no drop muito atrasado, mas tipo assim, são dias de atraso. Rolou um drop da IKEA com o Virgil, diretor de design da Louisville, famoso pelo Offwatch, pelos colabes canais. A gente está atrapalhando o pessoal sair daqui. E teve o drop da IKEA com o Virgil e a gente veio ver se a gente começou, não conseguiu achar alguma coisa. Eu estou com 90% de chance que eu vim na IKEA errada, são duas. E essa aqui é a mais próxima do centro, então acho que essa não vai ter nada. Só que se eu quiser ir na outra agora, é quase duas horas. Então vamos cruzar os dedos que tem alguma coisa bem legal aqui pra gente levar pra casa, porque senão o Off é muito chateado. Então vamos lá, esse ocorre do drop atrasado, bora. Tá um frio do cacete, parceiro. Você tá maluco? Cara, vocês acham que aqui é brincadeira, mano? Olha o que elas são agora. Não é nem 4 horas da tarde, parceiro. Olha o céu. Ó escuro, mano. A gente vai ter que cruzar o salão inteiro. Essa aqui é pra lá, não tem como você entrar, você lembra? Porque na área, aquela saída do armazém lá, onde você pega as coisas e vai embora. Entendeu. A gente tá me filmando a rádio aqui agora, né? Fala, seja bem-vindo à minha casa, tá fazendo um bolo aqui pra gente, menina. Vamos embora. Sai. Que gosto. Caralho, mano, estamos perdidos. Vou ter que pedir informação de novo, mano. Não sei andar nessa coisa. Caralho, fumou alto. Ah, é. Achei. Mentira, mano. Mentira. Achei mesmo. Fafo 10, achei. Caralho. Porra, erro, mano. Isso aqui é da hora, hein, parça. Mano, acabei de achar aí a coaboração da IKEA com o Virgil Homework. Ah, que da hora. Vou pegar já dois. Aqui, porra. Nossa, a gente passou na cara do voo, mano. Um monte. Sim, tem um monte, tá ligado? Aqui não tá valendo a pena você revender. Mas pro braço, mano, tá valendo muito a pena. Deixa eu fazer uns, né? Mano, na coleção do Virgil em IKEA tem muita coisa, tá ligado? Tem tipo tapete gigante, tapete da grama, wet grass, o espelho distorcido, tem uma cadeira. Mano, tem muita coisa da hora. Tem uma almofada, coxa de cama. Tem o quadro da Mona Lisa também que é muito louco. E cara, vamos ver o que a gente consegue encontrar, o que ainda tem. Esse aqui eu cheguei a ver no site. Ainda tava disponível na loja, mas eu não sei os outros. Pra mim, um pro menino branco e outro pra quem quiser comprar. Tá à venda, meu parça. Bora? Vamos lá. Eu não sei escrever o nome dele. Tá. Vamos a velha e boa tática perguntar pra alguém. Pera aí. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Tudo que tá escrito como marquerade é a colaboração do Virgil com a IKEA. Pô, eu queria ver se a mesa é lá em cima, tá ligado? Porque eu achei que ia ter pelo menos uma montada aqui. Mas não tem. Não. Aqui, ó. A cadeira. Marquerade. A cadeira com o pezinho marcadinho, tá ligado? A cadeira tá saindo 100 pounds, mano, tá ligado? Esse é 500 reais, mano. Nem fodendo, tá ligado? Tipo assim, da hora que é uma pegada diferenciada, mas, mano, é muito caro pra uma cadeira. Vamos ver. Esse aqui é o que a gente tem disponível na loja. Aqui, ó. Out of stock. Stock. Vamos ver essa aqui. Out of stock. A chair stand. Tem o pillow. Out of stock. Ó, o bad day frame. Tem. Come on. Tá louco, mano. Tem muito ainda. Ah, o espelho. Distortion. Será que ainda tem o espelho? Tem. Na 26... 2609. Marca aí na cabeça, amor, pra gente passar lá depois e dar uma olhada. Aqui, ó. A toa a gente tem. O all o'clock. A mesa. O rookie pillow. Ainda tem ainda, 75 pounds, da hora. Dá pra gente passar lá pra gente ver, amor. Esse aqui, será que ainda tem? Não tem mais também. Que da hora, mano. Já tá disponível ainda. Porra, ainda tem um monte ainda, mano. Nossa, ele é muito grande. Sim, é gigante. Olha aqui, de teto. Caralho, velho. Que style, mano. Quanto que é? Quanto eles estão pedindo? 75 pounds. Sou o maior fã. Mas é bem bonito. Mas é bem style. Certo, já chamamos esse tapete. A gente tem que achar o wet grass. Vamos pegar um tapete. Ah, é pra gente precisar voltar aqui depois. Você quer levar um tapete? Só que entre o tapete e a Mona Lisa, eu sou muito mais a Mona Lisa. Ah, mas o tapete é bem mais bonito. Ah, eu queria a Mona Lisa também. Ah, vamos embora. Acabamos aqui de checar os relógios e não tem nenhum escrito com 12 asterísticos na ponta. Então, não tem nenhum dele. Muita coisa já deu sold out. Então, a gente tá vendo que o item que não tem ainda é que, por exemplo, a gente já não achou a Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa. Mas foi no tapete, as ferramentas. E agora, vamos lá pro espelho agora. Ah, eu esqueci de falar valores. Então, peraí. Ah, cada caixa de ferramenta tava por 12 pounds. Esse tapete tava 75 pounds. Esse tapete aqui. E agora a gente vai ver o espelho. O espelho tava 85, né amor? É, vamos lá ver. Eu achei que ele era distorcido pra fundo. Eu achei que ele era fundo. Não, mas ele é só, tipo, um pouquinho torto só. Segura de pertinho, amor. Ele é só um pouquinho torto, não muito. Eu jurava que, tipo assim, ele era bem tortão. Segura aqui, vamos ver se como queria que ele apareça de longe. Ai, eu tô parecendo uma tonta aqui. Mas eu chamo mais um aí. No corre do drop é atrasado, mas ainda tá tendo. Então, esse, infelizmente, é uma coisa que não me convém, não me chama atenção. Mas é da hora, pô. Então, vamos ver se a gente acha alguma almofadinha. Vamos lá, acho que eu achei uma. Mudei aqui, achamos mais uma. Isso aqui é tipo uma capa? Ah, tá aqui, pô. Ah, é tipo uma capa, mano. Ah, mano, que da hora. Ainda tem bastante solta aqui ainda. Não sei, é baratinho pra entrar pro Brasil isso aqui. Então, vou levar um desse pra venda, tá ligado? É uma... Ai. É capa de travesseiro. E um de adredão solteiro, tá ligado? Aqui, ó. Quem quiser, dá um salve na DM agora. Liberdade chegou, mano. Finalmente, carrinho. A mão aqui é tão pequenininha, dá pra botar ela aqui dentro. Pode, pode. Levitão, forminha pra fazer bolo. Obrigado, moleque. Tá aqui de jeito. Caras, eu tô cansado de andar aqui. Todo lugar que eu vou, parece que eu tô perdido, mano. É mó ruim. Porque já rodamos três vezes na mesma sessão. E tentamos procurar a mesa e não achamos. Agora a cadeira, não achamos. É foda. Salve, rapaziada. Essa aqui provavelmente vai ser a segunda parte do Corre do Drop atrasado da IKEA. A gente foi na IKEA de... Qual que é a outra IKEA que tem aqui, Kish? Lá em Croydon, acho. Em Croydon. A gente tá na de uma indlinha agora. Essa aqui, falaram, foi a maior IKEA de todas. E vamos ver se ainda tem um produtinho aí da hora, parado. Eu ouvi pelo menino JD. JB. JP. Que ainda tem uns produtos parados aqui ainda. Então vamos ver se a gente acha uma sacola. Quem sabe aí um tapete do Wettgrass. Ou um quadro... Um relógio do timer lá. Um relógio do tempo. Vamos ver o que a gente acha aí, parado. Tamo pra andar. Bora? É, não falei, mas estou aqui com o Kish. Kish, você sabe algum produto da colaboração do Virgin com a IKEA? Eu sei que você pode arrumar sua casa no Hyde. Agora o resto... Sei não, senhor. Então vamos começar pelo rolê aí. Já a gente aparece com imagem, se a gente achar alguma coisa. Moral. Deixando um produto muito da hora aqui, eu já consigo vender de testa na StockX. Então, no caso, eu ache um produto muito da hora. Eu já vou comprar agora e já coloco... Já volto pra vender na mesma hora na StockX. No caso... Money, 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 money. Eu, infelizmente, não tenho... Não quero ficar com nenhum produto, tá ligado? Eu tenho só o Homework, que é a caixa de ferramentas que vocês viram comprado no último vídeo. Acho que é alguns minutos atrás, né? É porque eu realmente não tenho nenhuma ferramenta na minha casa. Mas vamos ver se a gente acha alguma coisa. Mas eu vendi, falando isso, eu vendi aquele lençol que eu comprei. Vendi já pelo Ebay. Então vamos ver se a gente acha alguma coisa da hora. Com um precinho bacana. Um precinho. Fala assim, ó. Vem comigo. Vem comigo. Achamos, moleque. Achamos. Aí, ó. A cama do Virgil pra você dormir. Olha que caminha gostosa. E sabe o que ele está vendendo, parça? Por exatamente 175 libras. Pau da cama. É nada. Mostra de novo o pau da cama agora. Esse aqui é um pau da cama... Esse aqui é o famoso pau da cama? Não, parça. Não é... O bagulho tem tudo... Toda a história por trás. Tem todo o design dele, né? O nome dele que é impactante. Tem uma patota aqui. Vamos ver se a gente acha o... Aí, a cama. Aí, é um atrás do outro, parceiro. Ah, não. Esse aí sim, ó. Virgil Ablo. Eu não sei como pronuncia o nome dele. Então, vamos ver se a gente acha ele pra venda aqui. Mano, acredito que ele esteja... Eu acho que ele já acabou já, mano. A gente pode perguntar. É, a gente pode perguntar. Tira-tira-tira. Salve, rapaziada. Então, vamos finalizar o vídeo aqui. E, rapaziada, a gente não contou porque a gente não gravou mais na loja, porque a gente foi tentar esboçar a gente. A gente chegou lá e falou assim... Não, só queria informação, você ainda tem o lençol, né? Que eu comprei um. Não aqui, né? Na outra loja. Ele falou, não, não. Acabou. E não pode gravar aqui, não. Juntou, mano. 4, 5. Cara da loja. Fora a segurança. Fora a segurança. Tipo, só pra falar que a gente não podia gravar lá dentro. Você pode ver até que a câmera tá sem microfone, tá sem iluminação. Tudo desmontado. Não, eu falei assim... Mas não tem mais nada aí aqui. Não, não. Tudo acabou. Tudo soltado. Então, é o que parece... Tudo acabou. Mas vocês estão saindo fora? O cara falando assim, não, pra gente sair fora com a educação. A saída é por aqui. A saída é por aqui. Vocês estão indo. Ah, eu vou lá com vocês. Eu falei, o quê? Falei, não, não, não. A gente vai ficar aqui na loja aqui, eu quero ver mais coisa. Mas não pode gravar. Eu falei assim... Tá, eu não vou gravar. Não, mas você não pode andar com a câmera. Eu falei assim, ó. Eu posso guardar a câmera e andar ao mesmo tempo? O cara já ficou assim, né? Não, pode sim, pode sim. Aqui, você não pode gravar. Falei, não. Pode deixar, não vou gravar. O cara deu do nada. Depois de uma cortada, o cara virou educado. Uh, mas gente, fica tranquilo. É só a gente tá falando isso pra não poder gravar os clientes. Aproveite a loja. Não mais, aproveita a loja. Tem vários produtos aí e tal. Então eu falei, não, beleza, mano. Muito obrigado, viu? É, nós que fecha. Pô, tamo indo nessa então. Valeu, valeu. Do nada, tio. Você dá um cortão, o maluco virou educado na hora. Mas então, mostra aqui o que a gente comprou. Então vamos fazer um unboxing aqui. Mano, comprou o nosso carpetezinho. Onde vai estar disponível pra venda aqui, tio? Na AmbuStory. O site vai pro... Story.Ambu, seu vacilão. Mano, aqui em inglês fica o Story bem antes. Ah, tá, tá, tá. Tá certo, né? Story.Ambu. Que vacilão. Vai lá, o que mais a gente pegou daqui, ó? Não, a gente pegou umas sacolinhas daqui, ó. Do Virgil. Abru... Mano, tem várias aí, ó. Quem quiser... Tá pra venda, tá pra venda. A gente também comprou um bonequinho de vudu aqui, ó. Pra... Esse aí pra mandinha? Não tá pra venda, não. É. Mas então, dá um salve aqui. Quem quiser adquirir esses produtos aí, tem que ir aonde? Mano, você vai lá no seu Instagram, www.instagram.com.br Story.Ambu. Mano, segue a loja, tem vários produtos nervosos. Qualidade, tudo original. E compra... Compra que você não quer ficar com esse tapete, não. Eu não quero ficar com esse tapete, não, rapaziada. Compra lá. Bora. Agora tem que voltar de metrô com tudo isso aqui. Irí. Ó, vai lá na loja, lá, ó. Perta aqui pra seguir. Dá uma olhada nos stories, sempre tem novidades. Ó. Você é louco, parceiro? Eita. Esse aqui é o brabo. Ó. Mano, chega lá, ó. Vários modelinhos. Nice. É isso aí. Falou, rapaziada. Bum. Eita. 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 Legenda por Sônia Ruberti